Estava bem claro que eu ia jogar por uma bola, por um contra-ataque, por um erro de passe. E dessa maneira aconteceu e sofremos o gol. Mas depois do gol, nós passamos cinco minutos. O jogo foi meio complicado para nós. Aí começamos a rodar a bola de um lado para o outro, várias vezes no Lucas, várias vezes no Marlon. E nós tivemos o domínio e veio o gol. O domínio estava tão grande que a estratégia que o Paulo usou, ele já tirou um meio ofensivo, o Regi. E já colocou o Matheus Salles mais um volante. Já ficou com três homens por dentro, porque o nosso domínio era muito grande. Mas, assim, são dois jogos, né, que foi o do Flamengo semana passada. E o de hoje, por exemplo, no tempo o meu goleiro não fez uma defesa. Só fez uma no jogo, numa cabeçada até. Não teve grau de dificuldade que ele botou para o escanteio. E nós, meu goleiro não é exigido. E nós com a bola, com a bola, com a bola, mas sem, também é exigido o goleiro adversário. Então, o Bahia que procurou, claro, queria vencer, mas a proposta do empate era bom. Para nós não, era muito ruim. Já tínhamos combinado no vestiário. Se termina perdendo, eu já ia mexer duas vezes. Mas, como estava empatando, vou botar dois jogadores agudos. Ficamos mais soltos. Mas, na hora, eu tenho quase certeza que a convicção, porque ele já tinha amarelo, lateral esquerdo e entrada do Calazan, ia complicar muito a vida dele. Na primeira jogada, ele saiu, na primeira jogada, nada grave, nada de quadril, não tem nada de ócio. Aí foi uma pancada no músculo, que vai tomar aquela pancada que dá o choque. Então, está assim o negócio, tu pôs um jogador que está esperando, porque ele é o jogador do drible. E, felizmente, teve que sair, entrou o Rabinho, continuamos tentando, mas sem clarividência. A verdade é essa. Sem estar agudo. Levantamos muitas bolas. Não tem os jogadores de entrar muito na área junto com o Dourado. Isso foi dito, foi conversado. Seria melhor as bolas fortes, mais baixas, nas costas da defesa, porque eles defendem muito bem na bola aérea. É uma equipe que quase que faz de propósito. Gosta de receber o adversário cruze, porque eles são muito bons no jogo aérea. Então, fazer o quê? Nós tivemos o domínio do jogo, mas, como você colocou, errando muito, o pessoal é um pouco preocupado. Continuamos na mesma situação, né? Nós nos colocamos nesse momento, não podemos reclamar do torcedor. Ele até, de forma surpreendente, incentivou bastante. Não sou satisfeito como nós não saímos.